Tu, te aveiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, Somente queres que eu te siga, Senhor, Tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciaste meu nome, Lá na praia, eu larguei o meu barco, Junto a ti, buscarei outro mar, Tu, sabes bem que em meu barco, Eu não tenho, nem ouro, nem espadas, Somente redes, e o meu trabalho, Senhor, Tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciaste meu nome, Lá na praia, eu larguei o meu barco, Junto a ti, buscarei outro mar, Tu, minhas mãos solicitas, Meu cansaço, que a outros descansem, Amor que almeja, Segui amando, Senhor, Tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciaste meu nome, Lá na praia, eu larguei o meu barco, Junto a ti, Buscarei outro mar, Tu, pescador de outros lagos, Ansi eterna, de almas que esperam, Bondoso amigo, Que assim me chamas, Senhor, Tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciaste meu nome, Lá na praia, eu larguei o meu barco, Junto a ti, Buscarei outro mar, Buscarei outro mar,